Quero teleouvinte, bem-vindo em mais uma emissão telebombástica deste canal interplanetário que é o canal da bomba na história. Pois bem, quero teleouvinte, é com muito entusiasmo e quem sabe até uma lagrimazinha. No canto do olho que iniciamos, aquela que é a última emissão de bomba, versão artes. Sem mais demoras, cartão ouvinte, vamos à lua e voltamos. Não sem antes fazer uma pequena nota introdutória acerca das obras que vamos ver. Talvez haja quem questione, talvez haja quem problematize. Talvez haja também quem duvide o que vamos ver se é realmente arte. Pois bem, cumpre-nos apenas dizer, cartão ouvinte, que o melhor é deixar de ser bota de elástico e abrir a mente, ou como dizem os americanos, open mind. Posto isto, nada mais havendo a tratar, siga. Que é para a frente que é o caminho. Na União Soviética, após a morte de Josef Stalin, o seu sucessor Nikita Khrushchev denunciou os gulags, os campos de concentração soviéticos, e os genocídios aí praticados, perspectivando uma nova política para a União Soviética, face à comunidade internacional. No entanto, não conseguiu evitar crises políticas no seio do Pacto de Varsóvia, a aliança militar dos países socialistas do leste europeu. Nem conseguiu evitar as intervenções soviéticas na Hungria, em 58, e na Checoslováquia, em 68, reprimindo a célebre Primavera de Praga e acabando por instalar no poder governos pró-soviéticos ainda mais repressivos. Todavia, a Guerra Fria e o antagonismo entre as duas potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, ficaram marcados pela construção do Muro de Berlim, em 1961. Na sequência dos acordos estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas administrativas pelos países vencedores. Em 1949, com a agudização das relações internacionais, o Ocidente foi fundada a República Federal da Alemanha, enquanto o alesto regime soviético criava a República Democrática Alemã sob o seu controle. A intensificação da Guerra Fria converteu Berlim no centro das manobras políticas, guerras diplomáticas e ameaças militares. Por outro lado, o desenvolvimento económico e a qualidade de vida oferecida pelo Ocidente motivou milhares de alemães a emigrarem para a República Federal Alemã. De modo que a construção do Muro não só visou impedir esses fluxos migratórios, como também marcar simbolicamente a divisão entre dois regimes e dois modelos de sociedade distintos. Acompanhando o colapso da União Soviética nas últimas décadas do século, a queda do Muro de Berlim ditou a reunificação da Alemanha e significou o fim da Guerra Fria. Este tempo ficou igualmente marcado não só pelo envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, um conflito que levantou muitos protestos na sociedade americana e provocou cerca de 60 mil baixas no seu exército, como também pela invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas, de que resultaram mais de 50 mil mortos entre os ocupantes e um milhão de mortos afegãos. É neste contexto de mútua ameaça, de reforço dos arsenais bélicos e de afirmação do seu ascendente político, que Estados Unidos da América e União Soviética investem fortemente na tecnologia espacial, cabendo a estes últimos lançar a Sputnik, a primeira nave não tripulada a entrar em órbita, e também o Vostok 1, tripulada por Yuri Gargarin, o primeiro ser humano a viajar no espaço. E foi nesta disputa do espaço que o presidente John Kennedy prometeu aos americanos enviar uma nave tripulada à Lua até ao fim da década. Mas o seu assassínio em 1963 impediu de ver concretizado esse desígnio. Em 1968, a missão Apolo 8 conseguiu entrar na órbita lunar e, no ano seguinte, a Apolo 11 pousou na Lua, num acontecimento que emocionou todo o mundo. A partir de 1985, o último dirigente soviético, Mikhail Gorbachev, implementou a Perestroika, reconstrução económica, e a Glasnot, transparência, políticas que visavam modernizar a União Soviética, acabando com a burocracia política, combatendo a corrupção e democratizando a vida política. Libertou dissidentes políticos, garantiu a liberdade de imprensa, promoveu eleições livres e acabou por abrir o caminho à independência política das várias repúblicas soviéticas, que assim provocaram o colapso da União Soviética. No plano das forças internacionais, também a Europa procurou estratégias de enquadramento político-económico face à nova conjuntura mundial. E se a criação da Comunidade Económica Europeia em 1957 veio dinamizar o comércio intracomunitário e aumentar as trocas comerciais com o resto do mundo, rivalizando com os Estados Unidos da América, foi com a Instituição da União Europeia, cujo tratado foi assinado em Maastricht, em 1992, que a construção europeia ganhou uma nova dimensão. As três décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial registaram um significativo crescimento económico no mundo ocidental, acentuando as diferenças entre os chamados países ricos industrializados e os países pobres subdesenvolvidos, ou terceiro mundo. Sobretudo, os anos de 1960 foram marcados por uma explosão da cultura do consumo, que mudou literalmente a face da sociedade. De certo modo, o problema do capitalismo constituiu em contradiar a imagem de degradação intelectual e moral que o seu próprio modelo de sociedade oferecia, a sociedade de consumo. Consumo que é induzido no público através de um aparato publicitário, cada vez mais persuasivo e omnipresente, e que fomenta a aquisição de produtos como forma de realização pessoal do indivíduo, estimulando-lhe a satisfação de um desejo. A publicidade é, então, o espelho que devolve a imagem da sociedade que pretende seduzir, já que a sua eficácia depende da correta perceção e análise da psicologia social. Os avanços da investigação neste campo, em simultâneo com a progressiva ocupação da paisagem por parte dos meios de comunicação social, tanto nos espaços públicos como nos privados, têm permitido à publicidade moldar os gostos, os costumes e, portanto, os valores da sociedade atual. Também o desenvolvimento da eletrónica aperfeiçoou os mass media, meios de comunicação, e revolucionou completamente as tecnologias de comunicação, facilitando a transmissão e recepção da informação. A expansão dos sistemas informáticos a todos os setores da sociedade, a generalização da atividade humana ao espaço virtual e em linha da internet, e a vulgarização das telecomunicações sem fios e dos satélitos, vieram transformar totalmente o panorama da sociedade no final do século XX, convertendo-a numa designada aldeia global. A comunicação massificada a uma escala planetária, favoreceu a penetração das mensagens publicitárias e dos valores que veiculam a todo o globo, abrindo novos mercados, angariando mais consumidores e, acima de tudo, gerando uma ampla aculturação dos povos. Por outro lado, tornaram os serviços de segurança dos países mais vulneráveis ao crescente terrorismo internacional. As novas tecnologias de informação, nas quais se destaca a ligação de todo o mundo em rede informática, a internet, tornaram possível a comunicação em tempo real à escala mundial, encurtando distâncias entre os lugares mais longínquos e facilitando a globalização da informação, da cultura e do consumo. A um nível político e económico, a globalização traduz-se na liberdade e velocidade de circulação de ideias e produtos e no alargamento de áreas de influência e mercados de consumidores. Todavia, numa perspectiva mais atenta, podemos considerar a globalização como um processo pelo qual as diferentes sociedades humanas do planeta estão ligadas, de tal modo que os acontecimentos políticos, económicos e culturais que afetam uma região do mundo se repercutem e contagiam o resto do globo, cada vez com mais intensidade. Por outro lado, proliferam os meios de comunicação de massas dirigidos à comunidade internacional, enunciando um inédito cosmopolitismo. As ruas das cidades refletem o impacto das migrações transcontinentais e submetem-nos às complexidades da vida multicultural. Como afirmou Martin Albrow em 1990, a globalização refere-se a todos os processos através dos quais todos os povos do planeta se incorporam numa única sociedade mundial, numa sociedade global. Os Mass Media definem-se, portanto, como meios de comunicação de massas, sendo simultaneamente canais de difusão e meios de expressão que se dirigem a um público destinatário cujas características culturais e socioeconómicas comuns o levam a reagir globalmente perante o fenómeno. Isto explica, em parte, a facilidade com que a comunicação online se impôs no cotidiano da atividade humana. A normalidade com que o espaço virtual foi assimilado pelas mais diferentes sociedades e culturas faz com que, atualmente, a informação difunda-se pela rede, não se limite a dados textuais, mas compreenda todo o tipo de edições eletrónicas, fonotecas, videotecas e bibliotecas virtuais que nos permitem aceder e descarregar todo o tipo de informação que nos interesse. Com a viragem do milénio, assistimos à inclusão da era da cibercultura. A denominada sociedade da rede é uma estrutura complexa que não se ocupa da produção de bens, mas antes da circulação da informação. É formada por grupos sem territórios e descentralizados e tem como fundamento cultural a interação entre o indivíduo e a rede. No seu trabalho Growing Up Digital, The Rise of the Net Generation, de 1998, Dawn Tapscott distingue a sociedade atual entre a geração BC, before computer, e AC after computer, sublinhando que, para além destas novas gerações, crescem numa linguagem de bytes, chats, e-mails, webs, MP3 e iPods, e de serem educadas no seio de instrumentos eletrónicos e da comunicação online. Desconhece-se o impacto cultural que a utilização hegemónica das novas tecnologias terá nas atuais gerações. De facto, as crianças da era digital, ao iniciarem o processo de aprendizagem e o domínio da informação e do conhecimento simultaneamente, formularão uma visão da vida e do mundo naturalmente distinta das anteriores gerações. São vários os fatores que contribuíram para esta verdadeira revolução da era digital, do espaço virtual e da aldeia global. A progressiva miniaturização e democratização dos computadores. A crescente interligação entre as máquinas através da criação de uma autêntica rede global. A conversão multimédia da sua linguagem com a combinação de ícones escritos, visuais e sonoros em hipertextos, em permanente transformação. E, acima de tudo, o impacto cultural provocado pela generalização das novas tecnologias de informação e comunicação, as vulgarmente designadas TIC. Influência é essa que está presente no cotidiano das pessoas, com modificação das formas de comunicação, de pensamento e de comportamento, interferindo nos seus costumes e hábitos de vida. Especialistas referem-se a estes jovens como geração arroba, caracterizada pelas seguintes tendências, acesso universal às novas tecnologias de informação e comunicação, erosão das tradicionais fronteiras entre os sexos e os géneros, processo da globalização cultural que necessariamente implicará novas formas da exclusão social à escala planetária. Algumas correntes artísticas surgidas nas últimas décadas do século XX apresentaram-nos atitudes e processos artísticos cada vez mais distantes da noção romântica que formulávamos do artista. Alguém de pincel na mão lutando com a tela alheio ao tempo e com uma expressão alucinada no olhar dando o livre curso à sua inspiração. Porém, ao longo da pós-modernidade assistimos às mais estranhas metamorfosos do conceito de arte através de propostas e processos artísticos que sucedem a um ritmo alucinante e contemplaram por vezes a sua própria destruição. É neste contexto que o apelo ao corpo como meio expressivo isto é enquanto sujeito operativo e objeto das ações trouxe uma nova dimensão às intervenções introduzindo um novo patamar no fenómeno artístico. Assim conceitos como action painting gestualismo gestualismo performance ou body art caracterizaram na sua essência uma arte para o corpo e a partir do corpo. Como já tivemos oportunidade de falar em emissões anteriores a acting painting e o gestualismo aí a pintura era reduzida ao próprio ato de pintar refletindo o gesto espontâneo do artista ao projetar tinta numa tela. Num tal processo cada pintura deve ser lida como registro dessa ação que em última instância não é senão a expressão do estado emocional do artista no momento da concepção. Aqui artista e obra plástica instrumento de matéria fundem-se num só corpo expressivo num sistema onde não é a forma que conta mas sim a intervenção em si própria. Na body art o artista recorre ao corpo como suporte de referência da sua intervenção. É um processo de realização artística em que suporte e matéria se confundem como meios expressivos e onde o corpo através da sua transfiguração é reduzido à essência da obra plástica. Sem dúvida desde os tempos mais remotos os povos decoraram os seus corpos com pinturas tatuagens piercings ou roupas com fins rituais místicos ou para assinalar momentos particulares guerras casamentos festas e se bem que a body art tal como surge a partir da década de 1960 não deixe de evidenciar contactos com estas práticas tradicionais ela assume-se na cultura contemporânea como um processo crítico do artista relativamente à sociedade em ações de extremo masoquismo que por vezes envolvem a automutilação a autoflagelação e a exposição em direto da dor e da emoção por outro lado o happening é uma manifestação artística que valoriza o ato criativo em detrimento da obra plástica isto é caracteriza um acontecimento que se desenvolve na presença do público sem que o artista recorra a outros meios a não ser o seu próprio corpo privilegiando a gestualidade no happening o artista gera uma sucessão de acontecimentos tendentes a estimular o envolvimento do público ou seja é a própria personalidade do artista que constitui a obra através do seu corpo dos seus gestos das suas atitudes e comportamentos expressivos eles estabelecem uma relação de comunicação entre todos os intervenientes incluindo o público após a segunda guerra mundial e perante a surpreendente revelação de que é mais fácil produzir bens do que vendê-los os economistas constataram que a procura do consumo não depende tanto da capacidade de compra dos indivíduos como da sua disposição em comprar daí que o lema de marketing anglo-saxónico fabrica o que as pessoas desejam comprar não te preocupes simplesmente em vender o que fabricas adquira toda a pertinência nas sociedades contemporâneas nas sociedades contemporâneas e industrializadas o consumo surge como a derradeira fase de todo o processo produtivo isto é como o culminar de um processo de produção industrial cujas etapas fundamentais são a produção a distribuição e a comercialização dos produtos assim se compreende no modelo económico capitalista a importância que o estímulo ao consumo assume para assegurar um contínuo escoamento dos produtos e o aumento dos lucros das empresas para o desenvolvimento quanto a produtividade contribuem sobretudo as novas tecnologias industriais e o avanço impetuoso dos meios de comunicação dado que uma vez que as sociedades ocidentais superaram o limiar da sobrevivência trata-se agora de provocar necessidades de massas normalmente disfarçadas pelo prestígio ou estatuto social que a utilização de marcas ou produtos pode proporcionar é o que impõe a industrialização do consumo sob o lema publicitário o bem-estar ao alcance de todos fundado na produção em série na homogeneização da sociedade no pré-aporté pronto a vestir descartável segundo este conceito que não pretende senão promover o consumo massificado tudo está previsto tudo deve ser programado então o cotidiano do cidadão resume-se em comprar adquirir os símbolos os mitos e os ritos que regem os comportamentos consumistas e como os gostos mudam ou antes são estimulados a mudar ao sabor das necessidades da produção industrial até a brevidade da duração de um produto se converte numa mais-valia para o desenvolvimento da sociedade de consumo a favor desta rapidez que impede uma acelerada produção para a satisfação do prazer fugaz e para o consumo insaciável tanto material quanto cultural generaliza-se a promoção e a venda de produtos de usar e deitar fora de bens de uma só função é num tal processo que a publicidade assume um papel primordial desenvolvendo técnicas de marketing e estratégias de manipulação de grupos sociais a publicidade visa influenciar as atitudes e os comportamentos de públicos devidamente identificados em função do produto a comercializar persuadindo-os a adquirirem esses bens ou serviços no limite todos são agentes econômicos que potenciam a morte do produto a sua duração efêmera a sua obsolescência o seu desgasto como atualidade como moda aliás a rapidez que se sucedem as modas reflete a aceleração do consumo uma característica do sistema capitalista que não só é uma melhor justificação como também o principal requisito para a sua própria sobrevivência no limite nas sociedades ocidentais o conceito de cidadão é substituído pelo de consumidor e os direitos do consumidor passam a ocupar o lugar dos direitos humanos nos finais dos anos 1950 surge em Paris uma reação contra o gestualismo do expressionismo abstrato americano e as metamorfoses anamórficas do informalismo europeu apelando a uma relação mais próxima com a realidade e com os assuntos do cotidiano o novo realismo foi um termo atribuído pelo crítico Pierre Restani no manifesto do novo realismo em 1960 defendendo a apaixonante aventura do real captado em si mesmo e não através do prisma das transcrições conceptuais ou imaginativas Restani referia-se aos trabalhos de muitos artistas que se caracterizavam pela utilização de objetos trouvés objetos recolhidos do cotidiano em composições de objetos e materiais desperdiçados fragmentos montados e reorganizados segundo a técnica de assemblage ou mesmo cartazes rasgados e descolados numa experiência estética com fins poéticos que compunham uma reflexão nova sobre o objeto e sobre a vida foi com idênticos propósitos que se desenvolveu a pop art de popular art um movimento enraizado na cultura da civilização urbana dos mass media e dos objetos e imagens produzidos pela sociedade de consumo nascendo em Itália com a apresentação da obra o que é que faz exatamente os lugares de hoje tão diferentes tão atrativos uma colagem de grande alcance crítico em relação aos hábitos da sociedade de consumo de Richard Hamilton foi no entanto nos Estados Unidos que a pop art se exprimiu plenamente a partir dos seus percursos Robert Rauschenberg e Joshua John que ensaiaram num espírito contundente a transformação de produtos banais em objetos artísticos outros artistas elevaram a pop art a um dos principais fenómenos artísticos dos anos de 1960 Tom Wellsman com os seus grandes nus americanos James Rosenkist reelaborando o universo dos estereótipos da cultura urbana Cláis Oldenburg que esmaga o espectador com ampliações inquietantes dos grandes ícones americanos ou Roy Lichtenstein evocando os mitos da sociedade de consumo através da linguagem da banda desenhada mas foi Andy Warhol quem converteu a pop art no fenómeno genuinamente pop e global experimentando novas técnicas fotomontagem serigrafia e fixando a iconografia americana num sentido irónico de inspiração dadaísta inspirando-se na sociedade de consumo as suas imagens são autênticos símbolos da cultura americana através das quais estabelece um novo olhar sobre a vida e o cotidiano nos finais de 1960 uma outra manifestação do realismo contemporâneo nasceu nos Estados Unidos da América herdado da pop art o interesse pela vulgaridade do cotidiano o hiperrealismo acentuou ao extremo a sua aproximação ao mundo reproduzindo-o meticulosamente com uma objetividade fotográfica a partir de colossais ampliações fotográficas tornando a realidade insustentavelmente real a arte cinética do grego kinesis movimento refere-se diretamente à obra de Alexander Calder um escultor americano que conferiu mobilidade às suas esculturas suspendendo no teto elementos metálicos unidos uns aos outros por arames a partir dos anos 1930 o contacto com Rua Miró a Marcel Duchamp em Paris aproximou-o da arte abstrata e das tendências neoplásticas de Mondrian cujo atelier visitou desenvolveu então umas estruturas formadas por arames e peças metálicas de cores puras e formas orgânicas inspiradas em peixes animais e plantas que ao serem suspensas produziam movimentos permanentes devido ao seu constante estado de equilíbrio instável os móviles como lhe chamou Duchamp eram estruturas de peças bidimensionais inspiradas na pintura abstrata de Monterriand que integrava o movimento como fator primordial de manifestação estética da obra do movimento subtil que podia resultar da interação com o visitante da exposição ou das simples deslocações do ar Calder passou também a executar estruturas apoiadas no solo a que Jean Arp deu o nome de stabiles tratava-se de estruturas igualmente abstratas apoiadas no solo estáticas e autossustentadas que não deixavam de produzir uma forte dinâmica através da articulação ativa entre forma cor e movimento foi o mesmo espírito instável dinâmico e mutável atente na obra que a Op Art abreviatura de Optical Art viria a desenvolver principalmente através do trabalho de Victor Vasaleri e Bridget Rilley convocando a participação involuntária do espectador estas obras privilegiam os valores visuais sobre os expressivos produzindo uma série de efeitos e ilusões ópticas que geram sensações de movimento e provocam a sua instabilidade perceptiva as obras de Op Art são eminentemente abstratas e pela sua quase obsessiva procura dos efeitos ópticos produzidas frequentemente a preto e branco quando o observador se aproxima e fixa a obra por alguns instantes tem a sensação de movimento de vibração e arrastamento da superfície da tela vendo as formas a diluírem-se no espaço numa permanente agitação o termo surgiu pela primeira vez na revista Time Magazine em 1964 apesar de Vasaleri já desenvolver estas experiências desde os anos de 1930 a ideia de que o objetivo da arte não é representar a vida mas sim fazer parte dela constitui uma das constantes das tendências que emergiram nas últimas décadas do século XX se bem que as suas origens remontem aos anos de 1950 quando nos Estados Unidos John Cage e Merce Conigl desenvolveram experiências que conjugavam várias expressões artísticas do teatro à dança da música ao vídeo à fotografia entre outros abrindo novos territórios de pesquisa e de experimentação daqui decorreu a body art um processo através do qual o artista recorria ao corpo como alicerce e referência da sua intervenção ancorado a estas experiências e fundado na articulação de várias disciplinas o weepning acontecimento é uma manifestação artística que valoriza o ato criativo em determinamento da obra plástica isto é trata-se de um acontecimento que se desenvolve na presença do público sei que o artista recorra a outros meios a não ser o seu próprio corpo e o espaço onde se desenrola a ação através dos seus gestos das suas atitudes e comportamentos expressivos o artista estabelece uma relação de comunicação entre todos os intervenientes incluindo o público gerindo uma sucessão de ocorrências tendentes a estimular o seu envolvimento o weepning foi criado por Alan Caprow e praticado por artistas como já falado Claes Oldenburg ou Jim Dean consistindo numa representação teatral improvisada ou encenada integrando a envolvente e o próprio espectador na sua ação outras tendências artísticas que contemplam uma ação espetacular protagonizada pelo artista contribuíram para alargar o âmbito do weepning como técnica expressiva é o caso da performance que baseando-se na estética do espetáculo alargou o seu âmbito de intervenção a outras áreas como a pintura o vídeo o cinema etc considerado o expoente desta tendência e o pioneiro de ações públicas John Bice desencadeou a forma mais cabal de interferência artística na vida e no cotidiano utilizando nas suas performances materiais insólitos e outros elementos como ortodoxos subvertendo-lhes o sentido e associando-os a conceitos ideias valores entre outros foram diversas as situações em que os artistas contemporâneos sentiram a necessidade de alargar o objeto das suas intervenções ao espaço envolvente é o caso da instalação uma obra integradora de vários meios expressivos num espaço arquitetónico interior ou exterior de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o silêncio, ação mínima ou a redução dos efeitos expressivos da obra à simplicidade extrema proposta pela arte minimal. Esta tendência desenvolveu-se nos Estados Unidos da América nas décadas de 1960 e 1970, reunindo um grupo de artistas em torno da crítica ao expressionismo abstrato e a favor da forma pura, do gesto neutro e da exclusão de todo o gesto gratuito. De certo modo, são herdeiros de Malevich e do suprematismo, ou, mais recentemente, das experiências pictóricas de Bernat Newman e de Mark Rothko, agora estendidas à produção industrial e ao objeto estandardizado. A CIDADE NO BRASIL Artistas como Donald Jude, Dan Flavin, Richard Serra, Karl Andre e Sol Levitt privilegiaram a ordem, a clareza e a simplicidade em trabalhos puramente abstratos, objetivos e anónimos que caracterizam o minimalismo. Por outro lado, a utilização de meios mecânicos e das tecnologias modernas na produção artística distanciaram cada vez mais os artistas da execução da obra, fazendo prevalecer a ideia ou o suporte conceptual que a gerara. A arte conceptual tornou-se um fenómeno internacional a partir de 1965, abolindo radicalmente o objeto artístico e desviando a atenção do espectador para a documentação inerente ao processo criativo. Tais como textos, mapas, diagramas, vídeos, fotografias e performances, exibidos numa galeria ou concebidos para lugares específicos. Ancorado à desmaterialização do objeto artístico e à valorização dos processos criativos em detrimento da obra final, este entendimento do artista conceptual como um fazedor de ideias, mais do que objetos, veio fragilizar as noções tradicionais de artista e de objeto artístico e questionar a própria linguagem da arte, as técnicas e os métodos tradicionais da produção artística. Foi Sol Levite que em 1968 fixou o termo arte conceptual para se referir a um projeto artístico no qual a ideia era mais importante do que a obra em si. Conforme referiu, quando um artista recorre a uma forma conceptual de arte, significa que o objeto e as respectivas decisões foram tomadas antecipadamente, sendo a execução um assunto secundário. A influência do minimalismo e da arte conceptual fez-se sentir numa série de novas experiências artísticas que marcaram toda a década de 1970. Animados por um forte espírito de renovação e de transgressão das normas e conceitos estabelecidos, estes artistas vão alargar a atividade artística a campos e universos até então inexplorados. Para tal, apropriaram-se das paisagens, dos ambientes, das tecnologias, dos materiais e de todas as linguagens que concorram para o seu objetivo. Instaurar a presença do homem no mundo, através do puro ato estético. Fosse qual fosse a direção tomada, caminhávamos para a total desmaterialização do objeto artístico. O primeiro passo para o abandono do ateliê e para a reformulação das linguagens foi dado pelos artistas das chamadas Artes da Terra, a Land Art ou Earth Art, protagonizada por artistas como Robert Smithson, Michael Eiser, Richard Long ou Walter de Maria. A rejeição da tradicional obra de galeria e a escolha da natureza como território privilegiado de intervenção decorre da crítica generalizada tanto ao espetáculo mediático veiculado pela pop-art como ao formalismo tecnológico da arte minimal. Os seus earth workers, ora, se caracterizaram por intervenções de caráter efêmero na paisagem rural ou urbana, reelaborando a natureza e inscrevendo a sua presença física no território. Ora, se traduziram em intervenções de grande escala, remodelando a paisagem em experiências que motivaram a discussão em torno do conceito de escultura e da natureza destas ações num campo expandido. Para além das grandes transformações verificadas no mundo, tal como temos vindo a analisar, as últimas décadas do século XX testemunharam igualmente a ocorrência da diversidade e da pluralidade cultural na Europa Ocidental. Se, por um lado, a queda do Muro de Berlim veio antecipar o desmembramento da União Soviética e o consequente fim da Guerra Fria, por outro lado, a formação da União Europeia com o Tratado de Maastricht em 1992 e a afirmação do poder económico e militar dos Estados Unidos da América, no mundo, criar um novo pano de fundo social, político e cultural que não deixou de influenciar a produção artística. No que se refere à arquitetura, as críticas à ideologia funcionalista, purista e impessoal do estilo internacional acentuaram-se após a morte de Miss Van der Voij, resultando no surgimento de duas vias distintas nos anos de 1970. Uma, rotulada de pós-modernista, renunciou à frieza tecnológica e à hibridez formal do modernismo, recorrendo a uma linguagem eclética, historicista e vernacular. A outra, fundamentou a sua linguagem na integração de estruturas técnicas e materiais decorrentes da alta tecnologia, adquirindo o híptodo de ITEC. O mais celebrado edifício da ITEC foi o Centro Jorge Pompidou, um centro de arte contemporânea concebido totalmente em aço e vidro, deixando estruturas e infraestruturas totalmente visíveis, assim como todos os recursos tecnológicos utilizados. Todavia, o edifício mais ambicioso desta tendência foi o Banco de Hong Kong e Xangai, no qual são utilizadas as mais recentes técnicas da engenharia e da tecnologia de construção. Já o nome mais frequentemente associado ao pós-modernismo e ao respectivo revivalismo do classicismo é o de Michael Graves, cujo trabalho foi amplamente publicitado por Charles Jenks, o maior teórico deste movimento. Enquanto nos Estados Unidos da América a citação clássica assume frequentemente um caráter lúdico e um sentido figurativo contagiado pelo ideário da pop-arte, como em Robert Venturi e Charles Moore. Outras tendências posteriores viriam a afastar-se quer do funcionalismo modernista, quer do caráter iconográfico pós-modernista. Uma dela enquadrou-se no desconstrutivismo, protagonizado por Frank Gehry, Peter Heinzmann, Daniel Libenskin ou Zah Ladid, entre outros. Fundamentada pelo pensamento do filósofo Jacques Derrida, esta tendência caracteriza-se em síntese pela ruptura com a ortogonalidade e o racionalismo modernos, pela deslocação e sobreposição de planos inclinados e pela complexidade espacial das plantas e dinamismo geométrico, com ênfase nas tensões internas do projeto. Relativamente a Portugal, a conjuntura política e social vivida após a Revolução do 25 de abril de 1974 favoreceu o experimentalismo e o desenvolvimento de novos processos criativos, tais como o happening, a performance e a instalação, bem como o contágio das linguagens minimalistas e conceptuais absorvidas no exterior. Uma das primeiras intervenções desta natureza foi a Perspetiva 74, na Galeria Álvares, no Porto, no ano de 74, que, segundo o Egídio Álvaro, um dos seus mentores, integrava intervenções da arte conceptual, arte processo, arte ideia, arte transversal, arte lúdica, dialética, da duração, arte da troca, arte corporal e crítica de suporte, numa vontade explícita de vanguardismo, provocação e ruptura. Também reivindicando a total liberdade de criação, o Grupo Acre preconizou um trabalho de arte coletiva e ação direta dos artistas numa abordagem de um presente revolucionário. Em 1977, a exposição Alternativa Zero, tendências polémicas na arte portuguesa contemporânea, organizada por Ernesto de Sousa, reunia projetos que iam do desenho à instalação, do vídeo à performance. Salienta-se a obra Mulher Terra Vida de Clara Meneres, um torso feminino moldado na relva que exigia rega e corte regular. É isto, arte. A década de 1980 observou um amadurecimento de projetos e linguagens contemporâneas que, desde logo, se afirmaram na exposição Depois do Modernismo. Reunindo 50 arquitetos e 16 artistas plásticos, esta exposição marcou a viragem para o progressivo individualismo na produção, característica da pós-modernidade. Foram igualmente importantes as dinâmicas culturais e artísticas implementadas pelo Centro da Arte Moderna, criado em 1982, pelo Centro Cultural de Belém, a partir de 1992, pela Culturgeste, a partir de 1993, e, claro está, pela Fundação de Serralvos, a partir de 1999. Através das intervenções intervenções de arte pública, a escultura observou uma forte transformação. O Dom Sebastião de João Cotileiro, em Lagos, foi, desde logo, uma obra pioneira e transgressora dos códigos da Estatuária Oficial do Estado Novo, que acabaria por ter a sua apoteose na Expo 98 de Lisboa. Neste evento, de entre as várias intervenções de caráter permanente, destacamos as de Pedro Cabrita Rei, José Pedro Croft, Rui Sanches e Fernanda Fragateiro, entre outros. A nova situação política tornou as instituições premiáveis à arte pública, que recorre com maior assiduidade às propostas mais ou menos irreverentes e interventoras dos artistas. Neste campo, destacaram-se os trabalhos de Jorge Vieira, José Aurélio e Fernando Conduto, entre outros, que vão marcando a paisagem natural e urbana. Também a arquitetura renovou as suas linguagens, oscilando entre o purismo da Escola do Porto, encabeçada por Álvaro Cisa Vieira e o maior ecletismo de referências centrado em Lisboa, mas que têm em Manuel Tainha, Gonçalo Birne, Manuel Vicente, Carrilho da Graça e Manuel Graça Dias, entre muitos outros, os seus melhores representantes. Já a pintura vai ser marcada por uma nova geração de artistas, dos quais se destacam, por exemplo, Jorge Martins, José de Guimarães, Leonel Moura, Pedro Calapês, Pedro Proença, Graça Moraes e o Julião Sarmento, recentemente falecido no mês de maio e com uma dimensão internacional muitíssimo significativa. foi assim, cartel ouvinte, que chegarmos ao final. Sim, senhor, é mesmo isso, é final, fim, não é desta emissão, é desta Ramboia toda, porque da próxima emissão não há nada, é zero. E, portanto, olhe, posto isto, nada mais havendo a tratar, é para as-nos apenas dizer e continuem a seguir-nos, a ouvir em looping todas as edições do décimo ou décimo segundo ano. História A, História e Cultura das Artes, e não esqueça de fazer uma mega t-shirt com o hashtag eu aprendi com a bomba. Isso é que era de valor. Posto isto, foi o gosto, cartel ouvinte. Foi um gosto, enfim, muitas horinhas de trabalho, muito soninho, mas pronto, desde que toda a gente tenha aproveitado, é o que importa. E que se tenha divertido também, não é? com as coisas que o confinamento faz e o coronavírus faz também. Bom, gostei muito deste bocadinho e pronto, e espero que isto não haja outro confinamento que eu já não tenho paciência e já não tenho criatividade para isto. Foi um gosto, cartel ouvinte. E claro está, falta a frase final que hoje ainda não tivemos a oportunidade de mencionar. Telebomba no ar. Bum, vemos juntos.